Este programa tem o patrocínio de TAP Portugal. Muito boa noite, seja bem-vindo à Ronda Comunitária, programa que a SIC Internacional leva até si todas as terças-feiras neste horário. E hoje marca um dia muito especial. São, ou passaram, 17 anos sobre a grande tragédia das Torres Gémeas em Nova Iorque. É o momento para refletir. Ainda nos tópicos deste programa falamos sobre o piquenique do Sport Club Português, também festas de Nossa Senhora da Boa Viagem que teve um lugar em Newark, ainda sobre o Arreal do Benfica com muita gente a assinalar a primeira grande festa ao ar livre, ainda de verão, ou a última do verão e a primeira da nova época. E depois vamos falar-lhe sobre a vinda aos Estados Unidos do grande artista Tony Carreira, já a seguir. O Sport Club Português levou mais de 300 pessoas à Quinta do Cruz para o seu habitual piquenique. Realiza-se todos os anos. Para ali convergem os sócios e amigos do Sport Club Português. Houve muita animação, um calor fantástico convidativo para a piscina, também para as atividades ao ar livre ou então para o puro descanso. Nós estivemos lá para registrar estas imagens. O piquenique anual do Sport Club Português teve lugar no Cruz Farm e reuniu mais de três centenas de pessoas. Passaram ali um dia de excelente temperatura, com muitas diversões e um ótimo convívio. Tudo começou com o futebol a abrir uma série de atividades para o encontro entre o PISC e o Sport Club Português. A vitória foi do PISC. Também as equipas se bateram no terreno, noutras modalidades e noutros jogos sociais. A cozinha marcou um importante passo, esforçando-se a tempo e horas para que estivessem prontas as sardinhas assadas, o frango de churrasco, o chouriço assado, as febras na brasa e muitas outras iguarias que fazem parte destes eventos. Entretanto, o conjunto Aerosound deu início à animação musical enquanto decorriam os preparativos para as atividades recreativas da tarde, onde não faltaram, como já dissemos, a corrida de sacos. Puxar a corda e reventar balões de água que molharam muita gente. No decorrer da tarde, a presidente Lisete Rodrigues agradeceu aos presentes e às firmas comerciais que patrocinaram o evento, fizeram-se os sorteios e, por último, a atribuição da viagem a Portugal à oferta da TAP, que contemplou Luís Souza de Linden, a quem a representante da companhia aérea Susana Caetano entregou o respectivo bilhete. Hoje foi um dia ideal, maravilhoso, ambiente de família, toda a gente contente, tranquilo. Eu não sei explicar as transformações tão lindas. É o final do verão, estamos a celebrar a união que nós temos entre nós portugueses. Tivemos um jogo maravilhoso de futebol entre o Pisco e o suporte pelo português. E qual foi o resultado? Ai, o suporte pelo português perdeu. Mas os nossos amigos do Pisco Canharo foi uma amizade muito linda, muito contente de sairmos todos aqui felizes. É uma união muito linda entre nós portugueses. Estou muito contente. Gostaria de ver mais o envolvimento dos nossos sócios, da nossa comunidade, para continuar a promover a nossa família, a nossa cultura, que se nós não nos apanhámos e termos forças para continuar, ninguém vai fazer. É verdade. Vais começar com mais um ano, digamos assim, quando acabam as férias, pensa sempre que é outro ano que começa. E vamos ter necessidade de muito apoio dos sócios. Exatamente. Precisamos dos sócios que estão envolvidos. E dos amigos do clube. E dos amigos. Dos nossos sponsors são muito importantes. Nós tivemos vários sponsors aqui, que nós vamos aqui agradecer daqui a uns minutos. A Cruz Farm, estamos muito agradecidos, porque nós abrimos sempre as portas, todos os anos. E não há palavras para agradecer. A gente diz, tem que o tem que, como o americano diz, que nós lhes damos obrigado. Mas essas palavras são tão importantes, e são tão pequenininhas, realmente a emoção que a gente tem no coração, e que a gente realmente quer agradecer, a ajuda que nos tem dado até agora. Obrigada a todos. Uma tarde convidativa no Farm do Cruz foi mais um piquenique do suporte ao português. Nossa Senhora da Boa Viagem retrata o regresso dos imigrantes que foram de férias, é o bem-aja das comunidades, pela paz e pela serenidade obtida durante o tempo de férias. É uma cerimónia que se realiza em Newark há mais de 40 anos, e que foi trazida por imigrantes da Mortosa para este país. E é uma das mais importantes festas religiosas do calendário da Igreja de Nossa Senhora de Fátima em Newark. Decorreram em Newark os tradicionais festejos em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, padroeira dos imigrantes. A componente religiosa, uma vez mais, centrou as atenções com a realização da missa e a grandiosa procissão que contou com a presença do Frei Miguel Fragoso e foi liderada pelo Parque António Silva, e na qual se incorporaram outros sacerdotes. A procissão percorreu as ruas do Ironbound e a ela associaram-se centenas de devotos, bem como organizações da comunidade, para além da banda de Nossa Senhora de Fátima. É a primeira vez que vem esta procissão aqui a Newark? Primeira vez que vem a Newark, sim, senhores. Com muita alegria, com muito entusiasmo. Está admirado com a recepção que tem aqui a paróquia? Ou já sabia que a paróquia é muito ativa? Eu já conhecia a paróquia, mas esta festa tem sido uma coisa maravilhosa. Toda a preparação, toda a espiritualidade que se vive, é francamente belo, é francamente reconfortante e sobretudo de empenho cada vez maior da própria comunidade cristã. Graças a Deus, eu só, eu costumo dizer que eu só tenho motivos para agradecer a Deus por tudo. Esta festa é uma grande experiência de fé, de comunhão, de comunidade que tem consciência da sua fé e por isso procura viver. E esta é a nossa vida de fé, nosso testemunho diante do mundo, de que nós cremos num Deus que é bom e maravilhoso e que nos dê uma mãe, a Virgem Maria, que nós celebramos hoje sob o título de Nossa Senhora da Boa Viagem. As festividades de Nossa Senhora da Boa Viagem já fazem parte das tradições da comunidade imigrante da cidade de Newark e começaram a celebrar-se devido à influência dos imigrantes oriundos da Mortosa que ao iniciarem a sua aventura nos Estados Unidos não esqueceram a sua padroeira, a Senhora dos Mares. Newark viveu três dias de muita devoção religiosa numa festa de muito sentido e tradição para muitos dos imigrantes da região unidos nos ideais da fé cristã. Bom, Sr. Costinho, explique-me lá. As festas deste ano estão muito animadas, há muita gente. Significa que eles foram e vieram. Por isso é que é as festas da Nossa Senhora da Boa Viagem, não é? Sim. É uma tradição. É uma tradição. São 40 anos, segundo dizem, porque eu ainda não estava cá nessa altura. Não de nós. Os mortoseiros, no bom sentido, trouxeram para cá. Claro. E nós estamos a dar continuação a esta festa que, além da cerimónia religiosa que é o mais importante na nossa igreja, que é a nossa religião, a nossa fé que nos move, tão bem a parte monetária, também faz sentido, porque é uma fonte que ajuda a nossa igreja nas necessidades dela. Claro. Isto há muitos anos, as pessoas vieram para cá porque iam a Portugal mais vezes do que vão agora. Agora há muita gente que vai para outros sítios. e, quando chegavam, vinham a agradecer a boa viagem que tiveram, tanto para lá como para cá, e daí a tradição. De maneira que nunca morreu a igreja de Nossa Senhora de Fátima, nunca deixou isso morrer. A igreja de Nossa Senhora de Fátima nunca deixou isso morrer. E eu espero que, no futuro, que isso não aconteça tão bem. Espero, eu não quero deixar morrer, espero que, a seguir em mim, que venham os meus filhos e os filhos dos meus amigos, das pessoas que estamos envolvidos nesta festa, da comunidade, que é importante a comunidade se envolver, porque não é só uma pessoa ou duas que pode fazer uma festa desta envergadura. Isto mobiliza muita gente da igreja? Yes, mobiliza muita gente da igreja e é engraçado que às vezes nem tanto da igreja e há pessoas que vêm de longe, que não vivem aqui no Orque, que vêm de outras localidades para nos ajudar na festa, como muitas pessoas estão nos fogareiros, há safrões, há febras, há farturas, há pessoas que foram de férias e fizeram questão de vir dos Açores para amanhã, se Deus quiser, e Nossa Senhora de Bom Tempo, fazerem malassadas. Tudo isso é que nos dá a força para continuarmos nesta caminhada, que é, primeiro, em fé a Nossa Senhora da Boa Viagem e, segundo, ajudar a nossa igreja e, pronto, e que a nossa comunidade, que seja o último festival do Brown e que possa conviver com isso. Três dias de festa levaram ao Parque de Estacionamento da Igreja de Nossa Senhora de Fátima muita alegria, diversão e folclore, com os presentes a desfrutarem de uma bonita festa que foi do agrado geral. O do Primavera e a Banda Origens ajudaram à festa com todos a dançar e a conviver. É um prazer enorme estar aqui e estar em qualquer palco das comunidades portuguesas. Amanhã vamos estar em South River, também na Senhora da Boa Hora, a festa do imigrante, para a semana vamos estar em Jamaica e para ir ver. Mas é um prazer, é um sonho de criança, como toda a gente já sabe, e nada custa quando a gente gosta. Você sou do Primavera, mas mesmo no Verão? Sim, é sempre Primavera, sempre Primavera, mesmo no Inverno. Olha, e já agora diz-me, como é que está a correr a tua pastelaria que está a ter grande sucesso? Sim, graças a Deus, muito empenho, muito trabalho e muito esforço. Graças a Deus, agradeço a todos os meus clientes, amigos, que me estão a ajudar, que estão a falar bem da minha casa e, pronto, estamos a trabalhar para que tudo corra bem e levar ao cliente alta qualidade, que é o que importa. Tal como vocês fazem com o do Primavera. Sim, sim. Estando no palco, as pessoas notam logo que a pessoa gosta de fazer o que está a fazer. Os petiscos tradicionais da gastronomia portuguesa foram também, e como sempre, muito apreciados. E não faltaram as tradicionais farturas. O Benfica realizou o seu grande arreial de verão. Vamos dizer que foi o último arreial de verão, ou talvez o primeiro dos muitos que o Clube Encarnado vai fazer no interior das suas instalações, para já começar com duas mariscadas no mês de outubro e outras festas muito interessantes que o Clube Encarnado vai levar a efeito nas suas instalações. O Sport New York e Benfica organizou um arreial à portuguesa. O forte calor que se fez sentir foi convidativo para que muitos optassem por uma visita à sede do Clube Encarnado, onde a boa música com o DJ David e a gastronomia portuguesa foram cartão de visita para uma noite bem passada. A gastronomia, uma vez mais, esteve também em destaque. Os petiscos portugueses, como o frango, as sardinhas e as febras, foram confeccionados superiormente pela equipa de trabalho, que não deixou os seus créditos por mãos alheias. Começam hoje, acabaram as férias, hoje estão a terminar, mas hoje temos aqui assim um parque de estacionamento cheio de gente com muita música. Isto chegou a panagem do Benfica de Nauro. Sim, é o regresso de alguns, portanto, é uma altura de verão, é uma altura de férias. Quando a gente fala de verão, fala de férias. E então, como há muita malta que já regressou de férias, aproveitámos e fazemos um pouco da nossa diversão aqui, música, comida. Foi o primeiro clube a fazer a primeira festa de verão, digamos assim. Nesse ponto não sei, mas... É, foi? Foi, ah sim. E curiosamente também, para marcar o início do campeonato do jogo do Benfica no Estádio da Luz. Ah sim, e com o Sporting, e o empate, acho que foi justo. E pela primeira vez vimos presidentes na tribuna, que é uma coisa muito agradável ver presidentes dos dois clubes juntos, a manifestação de grandes esportivistas. Pois é. É, já é uma coisa que não se vê há muito tempo, porque devido às rivalidades, mas é sempre bom de ver, porque o futebol é isto mesmo, é uma coisa familiar, e é bom levarmos as famílias aos campos e estarmos à vontade e sentirmos bem a ver no jogo de futebol. Quando a gente diz sentir-se bem, também pensa logo numa mariscada. Quando é que é a próxima? A mariscada, eu estou a pensar a fazer uma ou talvez duas em outubro, em outubro. Como é que conseguiram ter tanto sucesso com as mariscadas? Eu se fizesse uma mariscada agora já estava esgotada, com tanta gente a chamar, mas é verdade. Eu vou fazer duas em outubro, tenho que fazer uma a seguir à outra, porque a primeira já está esgotada. Então, a segunda também vai estar, esperamos que sim. Bom, Nuno, o aniversário de Benfica quando é que é? O aniversário de Benfica é em novembro, no dia 3 de novembro. 3 de novembro. Será o 49º? O 49º. O 49º. E já se começa a pensar os 50 anos, não é? Sim, mas eu já estou a pensar já em retirar-me. Eu acho que já consegui chegar... Não é contigo, é só cojones, não é nada contigo. Não, eu já consegui chegar aonde eu queria chegar, modernizar este clube todo. Agora... Ainda faltam dois andares lá em cima. Quem vier a seguir, só que mantenham o clube limpo. Isso é o mais importante, porque o clube está um clube acolhedor, está um clube... Podemos trazer a família aqui, é um clube familiar. E pronto, é isso que eu quero, é chegar aqui e ser servido, como estou agora a servir os outros também, e sentir-me bem. E se precisar da minha ajuda, estou cá para servir também. A festa prolongou-se pela noite dentro, e com alegria e boa disposição, os convívios desfrutaram de um excelente ambiente, que saiu reforçado, devido à arte de bem receber da coletividade encarnada. Tony Carreira regressa aos Estados Unidos para três grandes espetáculos, e falo porque o público assim o exige. O primeiro grande show de Tony Carreira vai ter lugar aqui, na sexta-feira, dia 19 de outubro, no Eastside High School, a partir das 8h30, e depois, no dia 20, em Danbury, Connecticut, numa festa de angariação de fundos para o Clube Português de Hartford, que herdeu, como toda a gente sabe. Esta festa vai ter lugar no Liceu de Danbury. E depois, no domingo, estará na Nova Inglaterra. Mas, se precisar de informações sobre este espetáculo de Newark, já aqui ao pé da porta, veja a reportagem que temos sobre o grande herói da música portuguesa, Tony Carreira. Tu estás em mim, vando, forando, por onde andar, faça o que faça e eu faço a sonhar contigo em todo o mundo. Tony Carreira regressa aos Estados Unidos para três concertos em terras do Tio Sam. A pedido de muitos fãs, o cantor decidiu, uma vez mais, deslocar-se aos Estados Unidos e atuar em Newark, no Eastside High School, na sexta-feira, dia 19 de outubro, a partir das 8h30 da noite. Os concertos de Tony Carreira, nos Estados Unidos, têm tido grande sucesso nos últimos anos graças a um reportório fino e popular do artista que também anima muitos festivais de verão, em Portugal e um pouco por toda a Europa. Ao longo dos anos, o artista criou uma enorme empatia com o público imigrante, talvez porque também ele foi imigrante em França, onde praticamente se gerou a rampa de lançamento da sua carreira artística. A opinião do público em New Jersey é muito positiva, porque Tony Carreira está na primeira linha da preferência popular. Você conhece o Tony Carreira? Conheço a senhora. O que é que achas? Acha bom ele vir aí? Acho bom, é um espetáculo. É? É essa senhora. Porquê? As músicas dele são boas, é um cantor conhecido, a minha mãe adora, e a minha irmã também. O Tony Carreira é bom, não é? Claro que é. Você vai ver? Claro que sim. O que é que gosta mais dele? Porque ele é todo romântico, é todo jeitoso, bonitão, e a gente queremos ir vê-lo. A gente precisamos nos divertir, não é só trabalho. Carlos Soares, do do Primavera, também é fã de Tony Carreira e vende bilhetes na sua padaria-pastelaria, localizada em Union. Pessoas que não compram bilhetes podem ter na carreira, o que é que tem que fazer? Ora bem, quem não tiver ainda, porque eles estão quase esgotados, pode vir à minha loja. Há mais colegas a vender. Juliana? O nome da loja é? Emily's Bakery. É Emily's Bakery. É no 962 da Stifons Avenue, em Union. Se não tiver estacionamento de água, tem mesmo em frente um parque. Sim, mas tem lá atrás, tem sempre estacionamento. Eu estou a vender bilhetes para vários preços, para várias carteiras. Quem tiver interessado e querer ver um bom espetáculo, venha ter comigo, ou com a Juliana, ou com o Bruno, ou com mais pessoas que estão a fazer com que esse espetáculo aconteça e adquira o seu bilhete. Tony Carreira atua ainda no sábado, dia 20, em Danbury, Connecticut, num espetáculo de ingressão de fundos para o Clube Português de Ardford, que ficou destruído na sequência de um incêndio no ano passado e também no domingo, dia 21, na Nova Inglaterra. Prevê-se que os três concertos tenham lutações escutadas. Em Newark, pode adquirir os poucos bilhetes que restam para o telefone 347-561-8935 ou então através do site www.tugatickets.com onde pode reservar e pagar o seu bilhete online. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E vamos para os temas mais interessantes, ou mais importantes, que vão realizar nas nossas comunidades nos próximos dias, nas próximas semanas. Música E pronto, caros amigos, cá estamos num dia importante, como lhe dissemos a abrir este programa, 11 de setembro, a assinalar os 17 anos da queda das Torres Gêmeas. Vamos regressar dentro de duas semanas. Até lá, queremos que tenha uma boa audição da sua SIC internacional. Para si, tenha um resto de noite feliz. Música 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 Música